o o o é movê-lo por força sim ou não sim sim obriga ahn eu lembro desse fantasma que parece que parece alguma coisa fica quieto parece nada parece uma coisa muito sugestiva vai virar isso mais de 18 daqui a pouco tudo bem a gente coloca a tarja de youtube só para maiores de 18 anos meu será que ele é forte mas podem falar Eu ia falar que esse pênis Tirou nada Meu Deus Não me digam que esse fantasma Não parece algum órgão particular Eu vou morrer De algum sexo Sendo que esse sexo É o sexo masculino Não tô afim de tudo O pênis está desejando Eu errei Porque você falou pênis Droga O pênis está chorando Meu como forte desse negócio Isso é muito pornográfico Porque o pênis está chorando Eu vou morrer Eu acho que eu aguento É melhor morrer de desgosto Olha isso que insano O pênis está chorando Meu não tem como fugir Claro que tem Isso é ruim Isso é ruim Admita Você sabe que não pode matar fantasmas Não é mesmo? Vai morrer Eu te ressuscito E te mato Nós somos meio que incorporais E tudo mais Eu só estava Abaixando meu HP Porque eu não queria ser rude com você Ah sim Abaixando sua ereção também Isso só tornou as coisas mais esquisitas É pessoal Ele disse realmente uma coisa Pessoal Coloca o fone tá Pra ver Eu sei que eu tô avisando Meio tarde Mas sei lá Coloca o fone As criancinhas assistindo isso Na sala da Na sala de casa Assim E alguém falando Pênis Alto Você ganhou um de experiência Segue seu eagle Oh yes A gente tem a pra direita Mas se você parar pra ver Como? What? 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 Tem várias participações especiais Em Scooby What? Agora que eu percebi isso Vai, vai Não, é a mesma frase Vai, pão de batalha É a mesma frase Não vou falar de novo Peraí, mas como é que ele tá ali? Eu tô confuso E várias participações Em Scooby Olá Tá bom, pode falar Só o pessoalzinho Tá bom, tá bom Ai meu Deus Ainda não entra na minha cabeça Vai virar casas de família Ele tem o irmão gêmeo Ah, eu andei demais Oh yes Essa história humana Você entendeu O que é a história humana pra ela? Sim O que? É... É culposo, né? Não Entendi É o que? Não entendi Vê o terceiro VHS DVDs de vários desenhos animados Ah, então a história humana dela é só tipo animes Estão escritos história humana Então ela vê animes e acha que é verdade a história humana Não, mas é verdade Lógico Existe, Naruto Isso é dentro de um livro Existem piratas Uma comic de um robô gigante lutando contra uma princesa alien bonita Existem piratas que esticam o braço na vida real Nossa, não, agora sério Fica pensando assim, né O raciocínio da pessoa E pensar que a vida humana é como um anime, né? Ah, tem gente que acha Tem gente que acha Tem gente que acha sim Acredita em mim Tipo eu Minha vida é um anime Tipo eu Eu queria ser um Sayajin Aliás, você vai assustar o pessoal Quem na infância nunca tentou se transformar em um Super Sayajin? Não, sim Eu não, porque eu sou um humano Então eu não ia descer Ah, não, eu sou um Sayajin Vocês não sabem Não, sim, mas eu tô falando assim Toda vez No contexto dela, né, pessoal No contexto dela Pra provar isso Toda vez que eu vou pro banheiro Eu tenho um rabo de macaco Oh, meu Deus Vamos, vamos em frente Oh, meu Deus Eu tô com vergonha Oh, yes E ela ficou rindo da gente Ah, se atrou Ai, droga Eu acho que você podia ter, tipo, se curado e tal Droga, esqueci desse detalhe A gente tem 5 de vida agora Ah, não Acho que essa não vai ser muito problema Não, não Porque eu sou o mestre do desvio Olha só isso Olha só isso Cuidado, mano, você vai morrer Você vai morrer Nossa, curva de vida Meu Deus Vocês viram o mestre aqui Não, a gente só precisa ir de novo a essa fase Ainda bem que a gente acabou Oh, yes Fazer piadas Nós fizemos piadas por horas Pera aí, pera aí O que que é essas piadas? Fazer... Fizeram piadas por horas A mulher falou Knock, knock Quer bater na minha porta? O que? Você quer entrar na minha porta? Nossa, meu Como é bom que consegue fazer tudo Ficar vulgar, né? Eventualmente eu tinha que sair Eu acho que eu entra, sai, entra, sai O papiro fica meio Você vai ficar preso lá pra sempre, rapaz O papiro fica rabugento Se é a história de dormir pra ele Oh, yes Eita Eita Tô com medo Eita Capeta Capeta É o bozo É o maranho 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 Oh, é o maranho Meu Deus Não quero mais jogar esse jogo Eu não quero mais jogar esse jogo Não Que que é isso? Meu Deus Não Meu Deus Aquela imagem Como eu sobrevivo? Me fa... Ai, cara Meu Deus Só desvia o máximo que você puder Meu Deus Clica parte, clica parte Isso Aquela imagem Boa, você tirou um de dano Ops Maranho Oh, yes Ai, drago Ah, pô Você não tá... Oh, amor Olha só Não Quanto tempo Coloquem o fone rapidamente 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 Coloquem o fone Será que eu falo? Penis Ah, já tô vendo o título desse vídeo Hum, eu vou flertar Você pode flertar com a ideia Eu vou flertar com o Penis Ah, ele só te colocaria pra baixo Ah, não, tem isso Tadinho Ah, tá Tadinho Nabstabluk Eu vou te ameaçar Você deu um olhar cruel pro Nabstabluk Vai em frente, faça Não tô afim, me desculpe Ainda não Então deixa eu animar ele Eu dei um sorriso paciente pra ele Ah, eu lembrei dessa parte Meio pornográfica essa parte Ai meu Deus Vou flertar Ah, eu só tirei isso pra baixo Ai meu Deus Oh meu Deus, vai logo Deixa eu... Sim, ele já demora tanto Você contou uma pequena piadinha pra ele Fez tanto efeito que ele deu uma risadinha a mais Fez Então né, Nabstabluk, vamos embora Ele quer te mostrar algo Eita Eita Ai meu Deus Eita Eita Que ii Ai meu Deus Eu não vou falar nada Ah meu Deus Eu não vou falar nada Porque eu sou Eu não quero deixar as crianças traumatizadas Oh yes Tá, tá, tá Você vai ver, o Sans vai aparecer atrás Quando você estiver andando Nessa região esquerda É mó... Eu lembro que eu fiquei... Eu pulei o... Dá mó medo Vai aparecer daqui a pouco Ai como é que eu tinha feito? Eu tinha feito ela chorar Apareceu O que? Mentira Mentira Sério Não apareceu Mentira Apareceu Apareceu Eu vou rever nos vídeos Pode rever É sério Os vídeos aparecem Eu vi na edição É sério É sério Droga, eu quero rever Ele não vai aparecer de novo Ah, eu não acredito Ele aparece tipo entre as duas elas Ele não apareceu Oh yes Meu coração Ai meu Deus Ai ele volta Acaba Acaba Eu Ai por favor Estou sem facas Ai meu Deus Já tô vendo no próximo jogo que a gente vai fazer Cadê Deus Eu vou ficar meio longe Eu vou ficar meio longe Eu pensei que ia atacar com você Tchis Tchis Ai meu Deus Ai meu Deus Oh lê lê Oh lê lê Cinco minutos Ai meu Deus Um episódio só nisso Então quer dizer que na verdade o nosso nome é Nabeto Não A gente é o Ruben do teu Sai daqui seus nabos Nosso nome é Dioguinho Eita Não, nosso nome é Daniel Deixa eu me jogar pela janela Lactose 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 Você digeriu leite Daniel Não, como é o nome da seu Lactose Como é o nome? Eu não sei Se eu sou Só nem mate Quer dizer que Qual é o nome que você usa? Quer dizer que quando o Daniel fica velho ele vai virar o Yogurtose Lactose 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 Então, né? Cadê? Eu acho que eu parei no lugar errado Aí você põe o negócio na frente Eu acho que eu estou olhando pro lado errado Então você finalmente conseguiu O final da sua jornada está na sua mão Pode continuar até ele falar do jogamento Aquele passarinho está tão bonito ainda Falar ali fora O Sanson está falando de estar olhando pra janela Pessoal Vamos lá Eu estou com medo O elevador Eu já estava achando que ela está toda ensanguentada aí, morta Eita! Perigo, perigo, perigo Elevador perdendo poder Minha estabilidade perdeu Atitude caindo Morrer! Acabou o jogo Acabou o jogo Explodiu Qual é a música do gaming? Ouve? Eu não lembro agora What? Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fico aqui só na espreita Na hora é que alguém entra aqui e somenta o facão Você já dá o Karate nele Ai meu Deus Eu vou sair daqui Ai não quero ver Eu não quero uma joga Resident Evil Fala com essas coisas Fala com essas coisas Oh Oh Yes Alô? What? 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 Uma colher É um poste de luz Eu não vou falar agora Ok GEEEEEEETE O QUÊ? Na verdade é enxamebe Não Que? Qual é o seu nome? Frisk Ótimo Esse é Um ótimo nome Frisk Fisk Inglês e Espanhol Eu tinha pensado isso E Eles se importam com você também Frisk Inglês e Espanhol é Frisk Frisk Inglês e Espanhol é Frisk Eu entendo que você Não pode me perdoar Frisk Inglês e Espanhol é Frisk Qual é? Frisk Tome conta do papai e da mamãe Por mim, ok? Ah Que bonitinho Ah Que fofinho Aí ele mata ela assim Ela anda no carinhozinho Que fofinho Que fofinho Que é seu tipo Então fafinha Órs que é esse tipo O northeção É grande Obrigado.